E galera, fomei e não, seguindo esse ano, mas vim pra vocês trazer hoje um videozinho de push aí comigo atacando na liga lendária, tá? Separei os melhores momentos pra vocês, espero que vocês gostem e bora pro vídeo. Pushzinho, opa, peraí, é pushzinho hoje de drag, véi. Tá, bora. Tem que tentar pegar um dispersor, hein? Tem que soltar a rainha meio de lado pra tentar pegar um desses dispersores e espamar por cima, será? Eu acho que é isso, mano. Rainha, mais ou menos aqui, ó. Nossa, ah, para, mano. Não tem o que fazer, véi. Meu Deus do céu, véi. É muito conhecimento num só jogador, véi. Para com isso, para com isso, véi. Não tem muito skill, véi. Para, ó, calma. A rainha tá vindo ali, pera. Uma fúria aqui nesses drag. Ó, calma, vamos congelar essa nubice. Ó, um clone aqui, outro clone aqui. Meu Deus do céu, pera, pera, congela de novo. Tancou, tancou, tancou. Pegou o CV, pegou o CV. Calma, a rainha tá vindo forte. Vamos quebrar o muro aqui, botar o rei aqui pra dentro. Tem alguma coisa batendo na rainha, vamos deixar ela invisível. Mano, me tem, hein? Me tem, você tem que admitir que foi aula isso aqui, hein? Rei tá vindo aqui por baixo. Funilar isso aqui pro rei entrar. Rainha veio. Tem drag. E aí? Onde veio já, mano? O drag tá pegando a inferno, véi. Conhecimento aqui. Aqui, heroína aqui em cima. Duas arqueiras. Aulas aqui já. Tem ainda... Tem... Tem manopla ainda, véi. Para. Para com isso. Onde dip, mano? Vamos lá. PT, PT já, PT. Conhecimento. PT já, já tem manopla ainda. Vai ser swag gelo. Peguei a rainha aqui no time. Vai ser swag poder da heroína também. Top. João Clip, obrigado aí, 19 meses. Estamos juntos, João. Aulas. Salve, Jota Moedas. Como é que tá? Tudo bem? Tudo safe. Vamos lá, tenta pegar os dois pressores aqui de frente. Rainha bem aqui, ó. Aqui, ó. Ó, safe. Vou quebrar o muro aqui. Dois. Dois. Já vou de drag aqui por essa lateral aqui. Vamos embora, bora, bora, bora. Aqui, aqui, blimp. Aqui, safe. Espera. Fúria. Um clone para esse lado. Outro clone para esse lado aqui de cima, mano. Meu Deus, fúria aqui na rainha. Quebrou, quebrou. Calma. O rei vem aqui por essa lateral. Ó, eu consegui tancar todo o miolo, né? Ah, o problema é que o drag... Ah, meu Deus. E o drag, véi? Deixar a rainha invisível. Calma. Vou tentar congelar isso aqui, mano. Ih, o golem de gelo saiu, véi. A rainha tirou o golem de gelo, mano. Eu vou com a heroína lá por cima, Spah. É, eu vou lá por cima. Eu vou lá por cima com a heroína. O rei tá tancando essa besta. Safe. Bora, rei. Tanca aí, mano. Ó. O rei tá vindo de manopla lá por cima, véi. Calma. Abilidade da heroína aqui. Vamos congelar essa no bice. Será que tanca isso aqui, mano? Será que vai? Mano, tem muita besta em modo aéreo, né? Esse lealti, véi. Mas a rainha tá viva, véi. O rei tá tancando também. Se pá, o rei pega o monólito ainda. Ó, consegui pegar ali. Ó, se eu pegar essa besta é PT, hein? Peguei a besta. PT. Tô monstro, mano. Tô monstro que se ataca, hein? Peguei a besta e já era, véi. A rainha finaliza, Spah. É, a rainha finaliza. Tá meio doença, mas a rainha fecha. Não tem dano pra matar ela. É, vai morrer todo mundo, mas a rainha finaliza. Top. Ó, ficou um drag vivo ainda. Nossa, mitei ainda, hein? Quatro bestas no modo aéreo tinha essa vila. Essa aí tinha quatro bestas no modo aéreo. Consegui mitar. Meu Deus. Não, não é possível, mano. Você deu quatro, um bago também, mano. Aqui vou tentar pegar as duas invisibilidades, né? Creio eu que seja isso, mano. Vou tentar pegar essa dispersora invisibilidade de lá de cima, mano. Desarmar as duas. Desarmar as duas. Ah, para, mano. É muito skill, véi. Muito skill pra um player só. Tentar jogar uma... Ó, eu vou tentar congelar isso aqui. Já vão sair spamando, mano. Já vão sair spamando isso aqui com blimp. Safe. Fúria aqui. Poder guardião. Já vão de rainha aqui subindo, né? Um, dois, três. Vamos quebrar o muro. Calma. Calma, pera. Fúria. Fúria aqui. Um clone pra cá, outro clone pra lá. Ó, ó. Deu, 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 deu. Deu certo. Nossa, aulas. Acertei, hein? Calma, vou congelar isso aqui pro reino morrer muito. Ah, PT já, véi. Nossa, eu mitei nesse ataque, hein? Mitei, véi. Mitei, né, mano? Aqui foi conhecimento. PT. Nossa, a vila sumiu, véi. Vou dar PT com um minuto. Top. Ó, PT com... Mano, PT com um minuto, véi. Vamo lá. Conhecimento aqui. Um minuto zero sete. Gostei, mano. Mitei. Speed run de PTzage. Tá vendo aí como eu manjo, véi? Pessoal, se vocês gostam do conteúdo do Centro de Vila mais baixo, tá? Estou postando vídeos do CV10 até o CV15. Também pra CV16, aí pra membros do canal, tá? Vídeos exclusivos. Primeiro nível de membro já tem acesso a eles, custa R$2,99. Segundo nível de membro tem acesso a esses vídeos e mais layouts que eu posto de todos os Centro de Vila. E também um grupo exclusivo no WhatsApp apenas pra membros, tá? Então se você tem interesse em virar membro, dá aquela fortalecida pro meu trabalho, isso é uma coisa que me ajuda bastante. Eu também trabalho com consultoria particular, tá? De ataques aí de Clash of Clans. Você pode entrar em contato aí comigo, vou deixar os links aqui na descrição, o do meu Insta e do meu Twitter. E é isso, tá? Bora continuar o vídeo. Vamo lá. Ah, essa aqui. Nossa, essa aqui eu tô com uma ideia monstra já. Só que eu tenho que acertar a flecha, véi. Ó. Dois aqui, a rainha tem que ser mais ou menos aqui, mano. Com a flechada. Acertei, acertei. Top. Quebrar o muro. Quebrei, quebrei. Safe, uma furinha aqui na rainha, mano. Drag com um monte de balão aqui, com isso aqui, com blimp. Uma fúria aqui já. Rei já vai entrando junto. Dois. Ó. Uma fúria aqui, um clone mais pra essa lateral, um clone pra cima. Tem que pegar o monólito. Ó, top. Peguei inferno, peguei o monólito. Ah, para, mano. Não tem o que fazer, véi. Eu tô muito roubado. Com esse ataque, véi. Ó. Rei tá direcionando. Drag tá indo lá por cima. Vamo ver. Ó, por isso que a galera faz esse hit, mano. É muito quebrado esse negócio, véi. Olha, quebrado. Rei tá direcionando. Acho que o Rei volta pra dentro ainda. Vai ser só a Geruinha, hein. Não, não. Acho que só a Geruinha não vai ser. Mas eu vou soltar aqui só pra dar aquela garantida, né. Ó, vamos lá. Tem muito drag vindo. Vou congelar isso aqui agora. Congelar a Geruinha. PT já, véi. Meu Deus. Pior que era a Swag Heroína mesmo, véi. Por isso que vocês estão tudo apostando a PT, né. Ó, que ataque quebrado, véi. Ó o Tony Drag. Conhecimento. PT, véi. Aulas. Aulas, mano. Ataquezinho. Ó, esse aqui tá meio difícil, hein. Os Perturbados. Eu mostro, hein. Eu tenho que pegar um dos dois dispersores e ao mesmo tempo desarmar as duas invisibilidades. Acho que tem que ser aqui, mais ou menos. Eu vou quebrar o muro. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tchum. Ah, meu Deus do céu. Vesguei, vesguei, vesguei. Vesguei, chate. Vesguei. Eu vesguei, eu vesguei. Confesso que aqui foi um... Um vesgamento monstro. Nossa. Ah, meu Deus. Eu fiz uma nubice extrema, véi. Meu Deus, mano. Calma, calma, calma. Calma, calma. Isso aqui é tudo planejado, véi. Meu Deus do céu, mano. Nossa, aqui eu caguei ataque inteiro, véi. Mudei por essa lateral. Talvez ainda dê pra salvar. A rainha tá apanhando um monte. Eu deixei ela invisível. Meu Deus do céu, véi. Que que eu fiz, mano? Caguei aqui. Caguei, caguei, caguei. Meu Deus. A gente ficou falando de salsicha aí. Eu acabei me desconcentrando, mano. Calma, tem a... Calma, peraí. Tem o drag vindo. Ó, talvez ainda feche, mano. Se eu me tá aqui nessa... Nesse posicionamento, véi. Vou ter que congelar isso aqui, mano. Calma, que a invisibilidade vai jogar agora. Eu vou congelar isso aqui. Esse pai é PT ainda, mano. Vai dar PT, certo? É PT esse negócio ainda. É inacreditável, mano. Uma fúria aqui na heroína. Junto no hog. É PT ainda, véi. Meu Deus do céu, véi. Para com isso, véi. É PT... Mano, eu fiz a maior nobice da... Da história e vou dar PT ainda. É muito skill, véi. É muito... Mano, mitei. PT. Sals Gaming. Esse é o estilo de alto que é bom pra fazer esse tipo de hit, hein? Ou seja, eu vou dar feio. Ó, eu tenho que jogar e pegar o dispersor de um lado e spamar pelo outro. Rainha pega a águia. Exatamente aqui. Eu tenho que jogar um pouquinho mais pra... Ó, foi. Mano, eu consegui... Eu consegui não pegar nenhum, véi. Para, mano. Meu Deus do céu. Como é que eu consegui isso, véi? Como é que eu consegui não pegar nenhum, véi? Meu Deus, mano. Que viagem. Vou congelar isso aqui. Nossa, eu... Ué, é difícil fazer isso aí que eu fiz, hein? É difícil, mano. Tem que ter muito skill, véi. Como é que eu fiz isso, mano? Que eu consegui não pegar nenhum, véi. Pelo amor de Deus. Tem mais uma fúria. Acho que eu vou usar na rainha aqui. Olha aí. O pior que é PT, mano. Esse ataque é muito forte, véi. Meu Deus. Ataque monstro, véi. Será que é suégueruína? Esse aqui, se pá, é suégueruína, véi. Esse aqui é suégueruína. Acho que esse aqui é suégueruína, véi. O rei tá de manopla ainda. Acho que a galera usa a bola nesse hit exatamente porque... Ah, não. Se pá, não vai ser suégueruína, véi. Será que vai? Fúria aqui na rainha. Que a rainha pega a heroína do cara. Ah, filho do bice. É, agora não vai ser porque eu caguei na fúria. Eu joguei a fúria com a bunda aqui. Mas é PT. PT vai ser. Tá, suave. Não, até que a fúria não foi tão ruim, não. Eu ganhei com a habilidade. Tranquilo. Eu vou congelar isso aqui. Invisibilidade. Mano, PT, véi. Vamos lá. Bom, aqui eu tenho que pegar as invisibilidades. E pelo menos um dispersor, né? Não, não. Esse aqui eu tenho que entrar de costa pro dispersor, na verdade, né? Exatamente isso. Esse aqui eu entro de costa pro dispersor, mano. Mas eu consigo desarmar as duas invisibilidades? Eu acho que eu tenho que entrar com o drag primeiro, mano. Entendeu? É o drag primeiro. Aqui. Aqui. Blimp. Aqui. Guardião. Rainha com flecha. Ó. Ah, eu não vesguei. Eu não vesguei. Calma. Um clone pra cá, outro clone pra cá. Safe. Ó, tanquei tudo. Rainha entrou. Nossa, muito conhecimento aqui, véi. Muito conhecimento aqui, mano. Calma. Nossa, o pior é que a reina tá apanhando um pouco aqui, hein? Deixar invisível. Castelo saiu. Eu vou de heroína aqui por essa lateral esquerda aqui, ó. Porque a invisibilidade já foi desarmada. Rainha tá vindo. Eu vou dropar uma fúria aqui na heroína. Aqui, ó. Fúria, fúria, fúria. Desarmei tudo aqui. Acho que já era, né? Ó. Uma certa nubice aqui. Rainha tá vindo. A rainha vai tancar esses golems de gelo aqui, esse pá. Ó, tancou. Vamos congelar essa doença, véi. Cadê a heroína, véi? Nossa, a heroína tá lá em cima. Mas acho que a rainha tanca isso aqui, não tanca? Congelar isso aqui, mano. Se eu pegar essa arqueira... Sabe que fecha isso aqui? Bom, tem bastante hog, mano. Tem bastante drag. Eu acho que fecha, mano. Tem... Pô, essa vila ficou meio difícil, né? Ficou um pouco estranho esse lealtinho aqui, mano. A rainha tá tancando. Será que fecha isso aqui? Tem dois drag, véi. Meu Deus. Eu tenho que congelar isso aqui, mano. Pra essa... Ó, a face conseguiu pegar a multi, véi. Se pá é PT, mano. Se pá é PT. Dropar um servinho ali. A rainha pega essa arqueira. Acho que é... Ela tanca, ela tanca, ela tanca. Vai dar, mano. Vai dar, vai dar. Peguei a arqueira. Top. PT. Os drag pegam o rei. Conhecimento aqui, mano. Nossa. Foi puxadinho esse aí, hein? Foi puxadinho esse aqui, mano. Mas eu fechei. Essa variação é forte, né? Mas é... Tem que acertar bem a flecha. Tem que acertar bem a flecha esse hit. Olha lá. Conhecimento aqui. Fechei. Esse pá vai ser 8 barra 8, hein? Só falta mais um ataque. Bora ver. Aulas. Ó. Hum. Interessante. Isso aqui eu tenho que desarmar a invisibilidade, né? E entrar por aqui, mano. Bem aqui que eu tenho que entrar. Vou deixar o muro quebrado já pro rei... O casal entrar. Isso aqui são duas quebras de muro, mano. Tem que ser rainha aqui embaixo. Tem que desarmar a invisibilidade. Tá lá no CV. Vamos ver. Aqui. Aqui. Desarmei. Top. Drag aqui. Mais drag. Mais drag. Mais rei. Blimp. Poder guardião. Soltar dois bárbaros. Um bárbaro. Vamos quebrar o muro. Ó. Fúria. Um clone aqui. Outro clone pro monólito. Bora. Clonou. Top. Rainha tá dando a fortalecida. Rei aqui pra tancar a rainha, mano. Nossa. Deixar a rainha invisível. Vamos quebrar lá. Tranquilo. Quebrei. Acho que eu já vou ter ruína aqui pela... Por essa lateral, mano. Bora. Já peguei o castelo. Rei já tá entrando. Vamos lá. Fúria aqui na heroína, velho. Congelar. Congelei. Bora. Sipá vai. Sipá vai, mano. Acho que aqui já era, mano. Nossa. PT, velho. PT, velho. Aê. Fechamos. Calma aí. Só vamos congelar isso aqui pra dar garantida, né? Nunca se sabe, mano. Conhecimento aqui, mano. Foi, foi. PTzage. Fechei. 8 barra 8, mano. Aulas. Fechou, fechou. Foi rápido ainda, hein? 1 minuto e 30, velho. É, eu dei PT nos 8, mano. Ó, dos últimos 16 ataques eu dei 15 PT com essa estratégia, velho. Que loucura. Então foi isso daí, pessoal. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se você gosta de conteúdo diferenciado aí de vlogs, tá? Trazer alguns vlogs meus aqui. Eu deixei o último vídeo aqui em cima. Você pode dar uma conferida lá no meu canal Cenas Fortes. Também usar o meu código marinal aí no jogo, tá? Essa é uma coisa que me ajuda bastante. E se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. E é isso. Eu só espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera. E se inscrever no canal.